Durante a oficina foram repassados conceitos básicos sobre gestão financeira e prestação de contas A capacitação tem como objetivo aperfeiçoar a gestão nas associações de produtores rurais que integram o território Vale do Guaribas O foco principal é geração de renda, é um processo de inclusão socioprodutiva é o principal objetivo desse projeto E nessas capacitações é que eles se fortaleçam como organizações associativas que eles se insiram melhor nas cadeias produtivas, que gerem renda para essas famílias e que gerem competências e capacidades de fazer a gestão de suas associações O conhecimento adquirido aqui será aplicado na comunidade Manuel cria ovelhas e diz que a capacitação tem um reflexo positivo para os pequenos produtores Estamos tomando mais conhecimento para poder levar para os sócios para ter uma maneira de como vender, como produzir, como prosperar Dona Fátima veio do município de Itainópolis para participar da oficina Ela ressalta a importância da mulher no processo produtivo Com a participação da mulher, tudo se torna mais fácil Eu acho assim, porque a mulher é um grande potencial principalmente na agricultura familiar Então por que a gente não pode participar também das atividades, das discussões onde possa estar ajudando as organizações tanto a organização sindical como os movimentos e também na renda da família O projeto Viva o Semiárido é uma iniciativa do governo do estado e tem como meta a redução da pobreza, aumentar a produção e melhorar o padrão de vida das populações com maior carência social e econômica no meio rural O Viva o Semiárido tem possibilidade aos agricultores familiares que estão organizados em associações de pequenos produtores rurais e cooperativa uma série de benefícios como implementos na área da cajucultura tratores, como máquinas para beneficiar a castanha caminhões para a casa APS foi adquirido máquinas de beneficiamento de mel de estruturação e para, por exemplo, pequenos agricultores os ouvindocapinocultores, nós estamos montando vários centros de manejo para facilitar o trabalho dos agricultores, os criadores estamos implantando palma forrageira, plantação de pastais, plantação de sorco forrageira que são culturas resistentes de convivência com o semiárido então ensinando técnicas de conservação como silagem e fênus, fazendo práticas sanitárias com os agricultores para que eles melhorem a sua forma de trabalhar e com certeza isso colabora com a sua convivência com o semiárido